Curitiba possui mais de 33 parques e bosques espalhados pela cidade sem contabilizar as mais de 300 praças que a cidade oferece aos seus moradores e visitantes. Vamos começar com o mais antigo da cidade, o Passeio Público, que está localizado bem no centro de Curitiba. Olha que lindo esse lugar! E aqui dá para ter uma visão do parque, do Passeio Público, muito legal. É um lugar onde tem muita diversão para criança, acontece em shows também. E, como tudo aqui em Curitiba, é super bem cuidado e preservado. O parque já foi o ponto de encontro mais tradicional dos curitibanos e, em 1887, foi ali que Curitiba viu, pela primeira vez, uma lâmpada incandescente de luz elétrica acender. Foi também o primeiro zoológico da cidade e até um urso morou por aqui. Hoje, além de zoológico, o parque serve como sede do Departamento de Proteção e Conservação da Fauna e Abriga Animais em Recuperação e que não podem voltar à natureza. Outra coisa que você deve saber é que a maioria dos parques da cidade são em homenagem a algum povo ou descendência que imigrou para cá, como é o caso do Parque Tinguí, que possui o Memorial Ucraniano, onde conta a história da imigração ucraniana na cidade. Chegamos no Parque Tinguí, em Curitiba, que é um dos principais parques da cidade, onde as pessoas vêm fazer piquenique, churrasco. Tem muitos laguinhos muito legais no meio do parque. E aqui também tem o Memorial Ucraniano, que foi feito justamente para homenagear os imigrantes ucranianos que chegaram na cidade no século XIX. E a gente vai passar lá para mostrar um pouquinho para vocês, mas o lugar é lindo. Em todo o parque, gente, tem duas pistas, uma de Cooper e a outra para ciclismo. Olha que bacana! São duas pistas que rodeiam o parque, toda Alassim. Muito legal! A antiga igreja foi construída no século XIX e guarda obras e relíquias ortodoxas. Vale a pena conferir. Gente, ela é toda de madeira. Arte bizantino, que legal, né? Arte bizantino, que legal, né? Seguimos para o Parque Tanguá, que além de bonito, possui uma vista bem bacana da cidade. Agora nós estamos no Parque Tanguá, que também é um dos principais parques aqui de Curitiba. E ele tem um dos mirantes mais lindos da cidade, como a Cachoeira. Ele fica lá atrás e é para lá que a gente vai agora. O parque foi construído no antigo complexo de Pedreiras e tem uma área verde de 235 mil metros quadrados. Olha esse mirante, gente! O edifício em forma de semicírculo com uma passarela suspensa tem um mirante estratégico que permite curtir uma vista diferente da cidade, onde, em dias de sol, tem um pôr do sol lindo. Vale também descer até a parte inferior do Rio Tanguá, de onde é possível avistar a imensa cascata do parque e seus longos 65 metros de altura. E essa é a Cachoeira aqui do Parque Tanguá, vista de baixo. Vale super a pena ter uma ruazinha do lado que tu desce e tem essa visão. Muito lindo! Além desses três parques, Curitiba possui inúmeras opções de lugares verdes para se visitar. Bora conhecer!